Chega aí, chega aí porque tá começando mais um Armazém aqui pela UxTV. Nós que somos parceiros do Canal Futura e que também somos um canal de identidade. E se liga que o assunto do programa de hoje é dança de salão. Isso mesmo, vai rolar um bate-papo com o Rudy Bortolotto, que é coordenador técnico da Escola de Dança Oito Tempos. Mas isso tudo você já sabe logo após a Agenda Cultural aqui da Serra Gaúcha. Hoje, no São Patrício Bar, tem show com Pietro Ferretti Bico Fino Acústico, a partir das 10 horas da noite. A entrada é franca. Detalhes pelo telefone 54-9139-2810. Últimos dias para conferir a exposição Ux 45 Anos, homenagem desenhada na Casa da Cultura de Caxias do Sul. O horário de visitação é das 8h30 da manhã às 6h da tarde, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, a exposição fica aberta das 10h às 4h da tarde. Detalhes pelo telefone 54-321-3697. Amanhã, rola o show do Cupim na Mesa, no Conde Bar, em Caxias do Sul, às 11h da noite. Antecipado, o ingresso feminino custa R$ 15,00 e o masculino R$ 20,00. Informações pelo telefone 54-3021-1056. Sexta tem a Festa Mística, no Bulls, a partir das 11h30 da noite, em Caxias do Sul. O show é de Theo e Edu. O ingresso feminino custa R$ 25,00 e o masculino R$ 45,00. Informações pelo telefone 54-3419-5201. Tita Saquete e Rafa Gubert fazem um som no Mississipi nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, a partir das 10h da noite. Os ingressos custam R$ 15,00 para as mulheres e R$ 20,00 para os homens. Informações pelo telefone 54-3028-6149. Sábado, tem show com Vander Wildner, no Vagão, em Caxias do Sul. O ingresso masculino custa R$ 20,00 e o feminino R$ 15,00. Informações pelo telefone 54-3223-0616 ou pelo site www.vaganbar.com.br. A Escola de Dança Oito Tempos está promovendo cursos de verão aqui em Caxias do Sul, cursos de dança. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o Rudi, que é coordenador técnico lá da escola. Tudo bom, Rudi? Tudo bem. Então, me explica essa história. A gente sabe que Oito Tempos não é de Caxias, né? Ela veio parar aqui há alguns anos. Exatamente. Estamos em Caxias há quatro anos, né? Oito Tempos é uma rede de escolas. Já estamos com sete unidades no Brasil, sendo que uma está aqui em Caxias do Sul, tem a matriz em Curitiba, tem Belo Horizonte, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Nossa, bastante lugares aí, né? Está bem expandida. Bacana. E em Caxias ela disponibiliza vários cursos ao longo do ano, né? Exatamente. A gente tem cursos de todos os estilos de dança que se dança há dois. A gente tem desde a dança gaúcha, tango, salsa, bolero, forró, samba, soltinho, zuque e por aí vai. Sertanejo, pagode, tem de tudo. E tem alguma época específica de disponibilidade dos cursos ou é conforme a demanda, Rudi? Assim, conforme a demanda, né? Normalmente a gente tem cursos que estão, todas as semanas, todos os meses estão abrindo cursos novos para quem quer começar a dançar. A gente tem, as aulas são, nas aulas regulares, são uma vez por semana, né? Aulas de uma hora ou uma hora e meia, uma vez por semana. E agora, janeiro e fevereiro, então, a gente tem cursos intensivos, que são cursos que vão de segunda a quinta. A gente resume um mês em uma semana. Nossa, rapidão. E aprende a dançar, garantido. É, com certeza. Com certeza a pessoa sai de lá dançando. Esses cursos que têm uma semana, a gente consegue um resultado melhor do que um mês de aula, porque não tem o tempo do esquecimento, né? São todos os dias, então a sequência é melhor. E agora, no verão, como vai ser essa questão de um curso por semana também, ritmos diferentes? Exatamente. Então, agora a gente tem cursos de todos esses ritmos que eu falei no começo, né? A gente tem várias opções para quem quer dançar. Todos os cursos têm a duração de quatro dias, ou seja, de segunda a quinta-feira. Nessa semana já começou um curso de sertanejo e um de dança de salão. A semana que vem a gente tem mais opções, dança de salão, depois tem pagode, tem curso de tango, tem outro curso de sertanejo. Tem curso para quem quer iniciar a dança de salão, para quem não conhece, que é um objetivo de conhecer a dança de salão, conhecer a escola a oito tempos. E também tem curso para quem já dança. A gente tem curso que vai desde o nível iniciante e iniciados, que é para quem já começou a dançar. Tem curso de nível intermediário e curso de nível avançado. Qualquer idade, Rúdio, pode participar lá? Qualquer idade pode dançar. A gente tem alunos que vai desde os 12 até os 82 anos. Nossa, olha a diferença aí. Temos um aluno com 82 anos na escola. Que bacana. E essa questão da metodologia é diferenciada de vocês, né? De como aprender a dançar? Com certeza. É um método próprio, né? Um método oito tempos mesmo. Essa metodologia foi desenvolvida lá em Curitiba. Já vem da linha Jame Aroxa, para quem já conhece dança de salão, um grande mestre Jame Aroxa, que foi da onde surgiu a oito tempos. Então, esse método foi desenvolvido mais pelo Cristóvão Cristianes, que é o nosso professor, que hoje trabalha em Porto Alegre, numa unidade oito tempos. E também vai estar ministrando o curso aqui em Caxias do Sul na última semana de janeiro. Quem quiser fazer um curso de tango intermediário, para quem já dança tango, a última semana de janeiro. Ou um curso também de soltinho avançado, que é o nosso rock, né? Para dançar rock, para quem já dança, um nível mais avançado, a última semana de janeiro com o Cristóvão Cristianes, aqui na oito tempos. Olha, que bacana. Disponibilizando eventos para o pessoal aí também, né? Exatamente. Opção não falta. Ah, não falta, com certeza. A gente tem opções também para quem quer dançar coreografias durante o ano. A gente tem turmas específicas para quem quer dançar. No final do ano, a gente tem uma festa da escola, onde todo mundo se apresenta. A gente mostra todo o resultado do trabalho do ano todo. A gente também trabalha com coreografias para casamentos, coreografias para 15 anos. Hoje em dia está bastante na moda, assim, essa questão de fazer danças diferentes no casamento. Então, as pessoas têm nos procurado bastante. Como funciona esse processo de coreografia para esses eventos? A gente tem, assim, alguns pacotes, né? Para coreografia para noivos, que variam, assim, dando de 5 a 10 aulas. Normalmente, a gente trabalha com a coreografia. Então, o noivo e a noiva escolhem a música, escolhem o ritmo que quer dançar e a gente desenvolve uma coreografia fazendo um show extra no casamento. Não fica só aquela valsa tradicional, né? Então, os noivos vão fazer uma apresentação e, com certeza, vai brilhantar mais a sua festa de casamento. E a demanda agora em janeiro e fevereiro também é grande? Também é grande. Graças a Deus, a gente está conseguindo ter umas turmas bem legais. A turma de sertanejo, que começou segunda-feira e termina amanhã, está lotada, né? Lotou. A de dança de salão restou uma vaga só. São turmas bem cheias. E para as aulas que começam a semana que vem, que é dança de salão para iniciante, ainda tem algumas vagas. Legal. Vamos deixar o contato da escola, então, aí? Quem quiser a programação completa desses intensivos está no site www.oitotempos.com.br. E também quem quiser entrar em contato pelo telefone 3021-1868. É interessante também que a música dança em si traz outros benefícios, né? Como de saúde. Com certeza. A dança de salão é uma atividade física, né? Traz muitos benefícios à saúde, sociabilização, elevação da autoestima. É uma atividade, é um exercício com um lúdico e lazer juntos. Então, tá aí. Fica a dica para quem quiser aproveitar, então, os cursos da Escola Oito Tempos aqui de Caxias do Sul. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a tua presença. Muito obrigado. A gente fica por aqui e volta numa próxima, com certeza. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho